O Riqui abre o placar lá no Mineirão, Atlético Mineiro 1, Fluminense 0. Olha a chegada do Jorge Henrique no rebote! Goooool! Do Corinthians! É de Jorge Henrique a 1 minuto e meio! Corinthians 1, Santos 0! E aí a dança dos jogadores do Corinthians, o chute do Bruno César Felipe deu rebote! E Jorge Henrique dividiu com o Burbal para empurrar a bola para o fundo do gol! Jorge Henrique! Faz explodir de alegria o torcedor do Corinthians! Para se dar o luxo de deixar o Santos partir e jogar só no contra-ataque. Ventinho, recebe a marcação do Pará. Segurou, Roberto Carlos fez a ultrapassagem e o cruzamento do Jorge Henrique de cabeça na trabe! Ajeitou, Danilo bateu, Elias desvia do Dracena para escanteio! Jorge Henrique não acredita, a bola foi no travessão! Desenhou-se o segundo gol do Corinthians, cruzamento do Roberto Carlos, o desvio estava batido o Felipe! Léo passou pelo Elias, rolou para o Marquinhos, enfiou para o Neymar, a posição é boa, dominou o Marquinhos! Passou o grande lance, Felipe espalmou! Olha o André, pegou a sobra na grande área, passou pelo William, rasgou o Chica, a sobra do Marquinhos! Não vale! Está marcado o impedimento do Marquinhos, o sábio aponta para o meio campo! O Ednilson Corona marcou o impedimento do Marquinhos! Levantou a bandeira antes! Já estava anulado o lance, o Marquinhos disse que não, o Sábio chegou a confirmar o gol do Santos! E agora atende a marcação do assistente! Jogadores do Santos não se conformam! Aí o lance, ó, nesse momento, vem o chute, o Marquinhos está lá, na linha do Chicão, aqui embaixo o Neymar e o assistente Ednilson Corona confirmou o impedimento! Lance difícil, hein, André? Muito difícil, muito difícil! Agora, eu, aqui no papel do auxiliar, que é muito difícil, eu acho que o Marquinhos estava um pouquinho à frente, viu, Linhares? Como o auxiliar estava muito bem colocado, ele estava na linha ali da jogada, acho que a gente tem que até... Se ele está difícil para nós, imagina para ele! Mas eu acredito que o Marquinhos estava um pouquinho à frente, mas não cravo isso aí com convicção, não! E só confirmando, o Ednilson Corona não esperou a definição do lance para levantar a bandeira! Ele se posicionou a favor do impedimento antes do lance, antes de terminar o lance! Um chegou a ser anulado, né, a jogada estava parada antes da conclusão do Marquinhos! Marquinhos, tabelo, Larouca, bom, toque, Neymar, saiu na cara do Felipe, voltou o remoto, olha a chance! Salva, Chicão! André estava no lance! Edu Dracena no círculo central, abre o Wesley pela direita, o lançamento em profundidade, Marquinhos dominou, André partiu, deslocou-se, girou, bateu no canto! Gol do Santos! É de André a sete minutos no segundo tempo! Santos 1, Corinthians 31! O passe de Marquinhos na medida, espera o momento certo para distribuir a bola! O André bateu, chute mascado, passou pelo Felipe! E aí toda a jogada de ataque do Santos, o Santos igualou o placar no Pacaembu! André, Santos 1, Corinthians 1! Eu havia dito agora no retorno do segundo tempo, que o Santos fatalmente ficaria próximo do gol de empate quando lutasse a mesma postura e o Corinthians continuasse lá atrás, foi o que aconteceu! E vem a bola dominada pelo Bruno César! Mais um gol na rodada do Campeonato Brasileiro, a nossa bolinha chegando para anunciar! 2 a 0 para o Inter, a bola para a área, sobrou, Bruno César vai marcar, bateu! É do Corinthians, Bruno César! Aos 9 minutos, foi o Corinthians de novo na frente! Bruno César, Corinthians 2, Santos 1! Pegando a bola que sobrou lá na ponta! Depois do desvio do Edu Brasileiro, a cena Bruno César, Corinthians 2, Santos 1! Que jogo espetacular no Pacaembu! Como tem estrela o Bruno César, hein? Num cruzamento na área, a bola foi para dentro da área, ele ficou bem condicionado lá no lado esquerdo, a bola sobrou! Aliás, a soma correta, 60 passes errados, né? 34! Olha que foi um mal aqui na matemática! Dominando o Ralf! Passou, ganhou o área, pintou o terceiro gol, bateu no canto! Gol! Do Corinthians! É de Ralf a 21 do segundo tempo! 3 para o Corinthians, 1 para o Santos! Ele comemorou, fisgando o peixe, Ralf! Ameaçou bater, abriu o caminho, e aí com um toque magistral colocou no canto! Corinthians 3, Santos 1, opacaembu! Ralf, ele decidiu, fez o lance individual e bateu no canto sem chances para o Felipe! Golaço, golaço, ele se projetou o ataque, fez o toque, recebeu, driblou, saiu o goleiro, deu um tapinha levinho, como se fosse um artilheiro! Aí chamou a atenção a forma como o Edu Bracena deixou o canto, caminhando lentamente! Como se o Santos estivesse vencendo o jogo, insatisfeito com a mudança também! Vem Roberto Carlos, o cruzamento é bom, Paulinho de cabeça! Força! Goooool do Corinthians! É de Paulinho aos 40 do segundo tempo! 4 para o Corinthians, 1 para o Santos! Usamento do Roberto Carlos de cabeça, erguido, Paulinho, livre, livre! Vai cabecear esta bola para a rede! Ele acompanhou o lance como se fosse ali o centroavante, o Paulinho! A terceira e vestida ofensiva dele, o quarto gol do Corinthians! E olha aí o Felipe! Corinthians pescando o peixe! Paulinho e Bruno César vieram por indicação do Mano Menezes, fazem parte dessa renovação! Alta para o Santos lá no ataque! Vem para a bola, partiu o ganso, levantou, a bola desviada! Goooool do Santos! É de Marcel! Aos 42 do segundo tempo, 1, 2 para o Santos! 4 para o Corinthians! Marcel de cabeça! Diminui a vantagem em corintiana, 4 a 2! Uma cabeçada certeira não deu para o Felipe! Que jogaço, que jogaço! Na bola parada ali, o Marcel mostrou que é oportunista!